falou pessoal tamo junto mais um vídeo aqui de carreta simulação e divulgação de banda de cantores coberto teclas estamos aqui em silveiras e no vale do paraíba e vamos fazer uma tiaia beleza essa carreta é uma das amigas vinha aqui beleza a nossa madrinha do canal aqui a filhada vai cair cederozão bacana aí o mundo encantador aqui tem a Cauane na estrada também cedê bacana demais aí temos também a Lohana Lopes sobreviva eu moro só pegar pegar a carreta aqui ó essa cavalinha aqui na linha essa parte da frente puxa a carreta que tá lido Roberto tecla acoplar a carreta dona bacana fazer a manobrinha aqui vamos aqui nesse palco em silveiras TV show isso aí vou deixar o canal da trafinha YouTube da Virgínia Lube viu pessoal vamos acoplando acoplando a carreta do opa peculado mais um pouquinho lá dá uma nobrinha aqui dentro pra gente ver aí ó bacana vai dar hein opa deu vamos lá fora lá para a cidade de Itatiaia já tava fazendo show aqui em Silveiras agora vamos sair de Silveira e vamos lá pra Itatiaia né pessoal vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se dá pra ir o pessoal do grupo terceiro turno vem vindo aí deixa de passar dá pra passar aí o Iverco aí é o grupo terceiro turno nossos parceiros aí vambora agora dá hein vambora fio de bola de Scagnona tá puxou 700 cavalos muitas fotos com as ruas no mão hein Roberto Teclas pessoal não tem nenhum ônibus aí hein não deixe de prestigiar aí nosso canal se inscrevendo vambora vambora que não tem ninguém se inscrevendo no nosso canal ó o pessoal do grupo terceiro turno aí a nossa garagem aí já tá com o logo antigo mas é a nossa é nóis aí o pessoal tá devagar hein precisa adiantar aí pessoal tô muito devagar aí nos comboios aí tô de cabeça de acóbora só tá muito devagar aí nos comboios pôs vamos lá vamos fazer comboio vamos atrás do grupo terceiro turno ali ó pessoal a carreira do grupo terceiro turno nossos parceiros vou deixar também aí a descrição aí o site da nosso amigo eu vou deixar de estúdio hein você que não tem uma foto foto arte né pra fazer seu seu ônibus a carreira tem que ser com ele preço mais justo e eu conheço na área aqui vambora que essa esse daí não quer andar não hein TTC aí tá devagar e sempre meu irmão vambora 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 é Iveca né deixa a nossa escanea passar 700 cavalos tamo atrasado pro show é isso aí pessoal agradecer aos 37 mil inscritos aí vamos se inscrevendo mais aí se inscreve deixa marcado no sininho aí tem um sininho aí ó se você clicar nele vai aparecer lá um quadradinho lá você marca que você recebe todos os vídeos que eu faço aí tudo no seu celular YouTube manda para você vambora 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 deixa eu ver se dá para entrar aqui ah dá vambora isso aí não deixe de se inscrever pessoal nosso canal aqui é sem fins lucrativos não ganhamos nem um tostão de ninguém nem do YouTube por causa de direitos autorais então a gente prefere para não bloquear opa não é isso aqui não para não bloquearem a gente nós nem bloquear o vídeo que as vezes o cantor está pedindo e aqui nós fazemos os vídeos do cantor que é famosão que o fã pede e aquele cantor que está começando agora que pede também o cantor vem tá só com seu tecladinho no quintal fazendo show lá na comunidade lá no barzinho da esquina nós fazemos o mesmo ônibus mesmo a carreta mesmo tempo de vídeo viu pessoal então é isso aí então deixa de se inscrever aí para fortalecer não é não é para ajudar dinheiro não é para fortalecer o canal para mais gente ver e ajudar mais gente não é porque esse cara faz aí sem ganhar nada não é porque eu gosto só que por enquanto tá bom assim depois a gente vê o que faz isso por enquanto já faz vai fazer três anos mais de três anos e manda de cantores aí eu quero cantar e não encontro de água e tá bom tomar um colo de água aqui cheguei aqui dentro vou aproveitar tomar um colo de água mas eu quero falar e não encontro palavras é muito vídeo pessoal fala demais mas o meu pensamento vai longe vamos embora aí passando por que luz dá um abraço pro seu jota borges que mora na vida real em que luz tá meio aduentado mas sempre tava aí nos comentários aí dando essa força aqui para o nosso canal motorista dos bão da cometa aí eu começo a me aposentado aí tava sempre com a gente aí fazendo seus pedidos especiais aí bacana os cantores da antiga aí os cantores que deixaram saudade né vamos passar esse caindo aí garoto cabeça de abóbora dançando dança aí garoto tá aí que o Roberto Tecna só canta música boa repertório de primeira aí posto grau passando aí aí pessoal e fora de dirigir é ruim pra dirigir a gente tem que mostrar a carreta divulgar o cantor adianta ir aqui dentro que aí não vai mostrar ninguém né não vai divulgar ninguém então temos aqui é bem mais tranquilo né mas tem retrovisor mas nós temos que ir aqui fora pra divulgar o cantor vamos passar aí no pedágio de Tatiaia isso aí passando pelo pedágio aqui a balança depois do pedágio de Tatiaia e é lá em Tatiaia que nós vamos parar lá rapaz deixou lá simulando hein pessoal não estou maluco não maluco está o tempo em São Paulo chove faz sol faz brilho saja saúde Roberto Tecna ele é do Rio de Janeiro viu pessoal o zão está lá no Rio de Janeiro foi feito lá no Rio de Janeiro lá na ponte Rio Niterói bem vindo ao Rio de Janeiro pra Itatiaia isso aí a nova Dutra show de bola foi pro de bombeiro aí na frente vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos vitando os beijos cara tirar foto aqui dentro vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos isso aí resumão é sempre com músicas aleatórias viu pessoal não é música do cantor não acredito foi não foi bastante foi 60 fotos foi um pouco de música de cada um então a gente coloca músicas instrumentais já vai ter o olho já tem a carreta então o resumante coloca umas músicas diferenciadas isso aí vambora quando você vir pedir aqui um vídeo já chega já traz o link sua música o palco MP3 que é outro site de áudio o YouTube CD pessoal adianta mandar o YouTube mandar aquele YouTube lá que o cara só tem uma música nem YouTube eu gosto que tem muita propaganda atrapalha pra caramba fazer o vídeo prefiro palco MP3 ou sua música sites de áudio que você tem que mandar pra mim aí tá mandando e mandando uma foto arte mas eu não tenho foto arte então vai lá fala com a D Studio viu a D Studio vai fazer uma foto arte pra você da hora tirar foto aqui pessoal que elas vão cair aqui pra vista pode ir entregando suas pizzas aí na hora do almoço é isso aí vambora estamos chegando aí vamos entrar ali na primeira entrada o teclas vai de 70 60 fotos em cada resumão estamos com milhares de fotos aí de bandas de cantores de ônibus de carreta sempre com hashtag viu pessoal hashtag resumão slides do canal do cardão show de bola estamos chegando solta mais uma aí fazer a manobra a manobrinha aqui ó já vamos opa vamos mostrar pra vocês ali já a rodovia Dutra né ali tá indo pro Rio de Janeiro ó pra aquele lado lá tá indo o pessoal indo pro Rio de Janeiro ali ali é pro Rio de Janeiro e pra lá São Paulo né pra onde nós viemos né o pessoal vem lá de São Paulo no rosto deixa eu ver que hora aqui agora nosso já são é meio dia aí 17 horas de 19 eu tinha que chegar sem lugar já tá entardecendo pra anoitecer segura aí segura aí que nós estamos entrando aqui ó entrando aqui com nossa carreta na top show já estamos chegando na hora do show aí simulando aí pessoal tão maluco carreta linda viu carreta muito linda mesmo as rodas bonitas cromadão aí muito bacana pintura diferenciada show de bola costalina frente quando terminar a música nós terminamos o nosso vídeo aí opa lombada isso é uma lombada é um bobo caraca caraca loja da Volvo aí a concorrente da Scania segura aí segura aí que eu vou entrar aí ó eita nois melhor eu falar entra logo né melhor eu falar entra entra que eu vou te esperar vamos entrando aqui pessoal nossa senhora que show vamos entrando aqui coelhão danado terminar o nosso vídeo aqui na área de Tatiaia vai ter show aqui isso aí pessoal terminando a música terminamos o vídeo que agradeço a todos vocês aí beleza tudo escondeu aí aperta o teclas é o cara aí viu aí tem o busão já dá uma prestigiada lá dá um joinha em todos não seja egoísta em todos os vídeos sabe por quê porque aí você fortalece aí o canal aí cada vez que dá um joinha aí vai para outros outros perfil aí o canal é mais conhecido mais inscrito e o cantor já tem direito a uma carreta tá depois de estar no busão valeu fui